Ainda não me chame de bebê Eu pensei que ela me chamava Um apelido carinhoso Que nesse vício te esqueça Olá gente, tudo bom? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal Gente, no vídeo de hoje Eu vim contar um pouquinho pra vocês E mostrar um pouquinho pra vocês De como foi que eu conheci a GK Aqui no meu estado, na casa do Sergipe Que ela veio pro fest de verão Lá em janeiro E eu junto com o pessoal De um fã clube No fã clube de Carlinhos Maia Mas como é Tudo a mesma coisa, a gente foi atrás dela A gente tinha ido no Ah, e antes de tudo Se inscreve no canal, curte o vídeo Compartilha pra ela ver esse vídeo E a gente Tinha ido pro aeroporto, intenção de ver ela Porque Thaís Teixeira, Lucas Lucas Alberto Aqui tem Lucas Guimarães Ela GK E a gente tá Ah, que menino nunca passou helicóptero por aqui Tá passando agora só porque eu tô gravando Ô minha gente Que vida Mas graças a Deus eu voltei né Salvida Deixa passar né Esse tempo todo nunca passou Agora coliga a câmera pra gravar Passa E a gente tinha ido pro aeroporto Como eu tava contando pra vocês Esperar ela né Tá certo a gente Eu saí bem cedo de casa né Foi eu e minha colega A gente ia esperar o menino no No término né Se demorou a gente foi embora Porque senão a gente ia perder o voo dela Né O voo das pessoas que vinham Dos influenciadores que vinham pra cá Pro festa de verão Então a gente chegou lá Era umas Não sei se era nove ou era oito Não mas eu acho que era nove horas A gente falou com o rapaz Ele falou Vai ter esse tal voo que vai chegar essa tal hora Parece que Faltavam alguns minutinhos Aí a gente foi lá pra cima né Esperar o voo chegar Era o voo da Azul Fazendo a propaganda aqui Se a Azul quiser me contatar assim Pra gravar uns vídeos no avião Eu tô acertando Mas voltando ao foco né Aí tá certo chegou O primeiro voo chegou Ela não chegou O que chegou foi Thaís e Lucas A gente fez uma festa Vou até botar o vídeo aqui pra vocês E aí pessoal tudo bem? Tudo bem? Lucas! Thaís é! Lucas! Thaís é! Lucas! Thaís é! Estamos aqui na tal casa E aí? O que é isso? Óh né! Nos amigos? Vá$%HO! É por quehá! Olha! Uma mulher de actude, diferente, com respeito, tudo, a mulher que veste a mão, do rei do Instagram, isso, perdoe o zumbi, mais uma vez. Então, gente, a gente fez essa festa, né, pra Lucas e Thais e Teixeira, quando chegou aqui no aeroporto, e a gente esperando de quem, chegou outro avião, ela não chegou, e a gente, ah, ela não vai vir, o próximo voo, só seis horas, seis horas, eu estaria no trabalho, porque nesse dia, eu fui trabalhar de tarde, né, que me pediram, graças a Deus, né, mas só que um dia, no, acho que foi no sábado, no sábado, uma parte do fã-clube, né, duas pessoas do fã-clube, foi ver ela no hotel, foi ver ela no hotel, ah, eu não posso, porque eu tô sem dinheiro, só tinha 20 reais, né, aí eu tinha ido pagar minhas contas no shopping, aí tá certo, minha gente, quando foi no lado da minha colega, que a filha dela gravou um vídeo, né, pra GK, que tá lá no perfil de GK, e ela, vamos, Felipe, vamos, minha mãe vai me prestar dinheiro, acho que vai de uma irmã, mas eu disse, mulher, só tenho 20 reais no bolso, 20 reais, vamos, pegue uma lotação até minha casa, um ônibus, qualquer coisa, mas vamos, tá certo, eu falei, mãe, vou ali na casa de uma colega, nem falei pra minha mãe pra onde é que eu ia, mas eu quero, não, mãe, vou, que ela quer conversar comigo, aí eu fui, o menino pegou lotação, isso de tarde, eu peguei uma lotação até a casa dela, fiquei esperando ela, ela pegou um Uber, a gente foi, pra quem é aqui de Sergipe, pra quem é aqui de Nossa Senhora do Socorro, eu fiquei na banca do Uber, né, ela pegou um Uber, a gente foi, tá aqui, da banca do Uber, até a Orla, no hotel que ela tava, aí a minha colega, moço, corra com esse carro, que a gente não pode perder ela, tá certo, a gente, ele correu, não voou, né, mas correu, aí a gente chegou lá, esses dois colegas, tava lá esperando ela, já tinha passado algumas pessoas, alguns influenciadores, mas só que ela ainda não tinha chegado, ela tinha saído pra academia, e eu fico lá, e o meu dedo do céu, a minha colega ia ter que voltar, porque ela ia pro festa de verão, e isso deu seis horas, e na hora dela chegar, a gente teve a ideia de ligar pro personal dela, que tinha um número no perfil dele, aí liguei pra ele, ele falou que não poderia, não, não poderia dar essa informação, mas que ela tava chegando no hotel, aí me chegou, ainda não me chame de bebe! A gente chegou, eu não acreditei que ela tenha chegado, chegou no carro, aí a gente correu, é impressionante como é bom a gente realizar aquilo que a gente gosta, né, ver uma pessoa que a gente admira pela internet, e foi sensacional quando eu vi ela, A gente foi cantando, ainda não me chame de bebe, vou botar aqui o vídeo pra vocês, porque eu só trabalho com provas, Ainda não me chame de bebe, Ainda não me chame de bebe, Ainda não me chame de bebe, Porque era assim que ela me chamava, Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer, Ainda não me chame de bebe, Ainda não me chame de bebe, Porque era assim que ela me chamava, E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer, Ela, Eu quero que ela faça ao vivo, Eu quero que ela faça ao vivo, Mulher, você é a picotinha do vídeo, E aí, meu povo lindo que diz que você grita mais que eu, Tá com vergonha, tá com vergonha, E aí, meu povo lindo, Eita! Cadê outra, outra? Mulher, Poder um pôr bonitinho aqui, Não, 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 Boa tarde. Então, assim, Já faz um tempinho, né, gente, Foi isso, foi em Janeiro, Mas eu queria, Deixar resistindo, Desse momento aqui É assim, Eu não gravei tipo, Um vlog, Porque foi uma coisa muito rapid E na época, Não tava muito de gravar, sabe, É, Foi uma época que eu não grava, Não, Não, Tinha nada que, Que me fizesse gravar nada Mas se eu gravasse um vlog desses dias Do dia que eu fui para o aeroporto E do dia que eu fui atrás de GK Seria um vlog bocadão, meu Mas gente, espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram dessa minha história Se vocês tiverem algumas histórias Atrás de seu ídolo Deixa aqui nos comentários Que eu vou amar ler, compartilhar Vai que GK vê esse vídeo, ai meu Deus E me chama pra gravar um vídeo com ela Ai meu Deus Sonhando alto, mas quem sabe um dia Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Só quis gravar esse vídeo aqui pra deixar resistir Esse momento que foi único e foi muito, muito, muito Muito alegre pra mim Eu passei a semana toda Ai meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso Eu saí sem minha mãe saber assim Pra onde eu ia, né Fui pra Paraná, né Voltei de Uber e ela não desconfiou nada, nada, nada Super beijo, se inscreve, gente, curte E Super beijo, gente Um super beijo Esse povo lindo que me assiste Que me adora, que não me adora Mas que tá me assistindo Tchau